Música Boa noite. Sexta-feira, 28 de abril, greve geral no país. Convocada pelas principais entidades sindicais, esta greve geral mobilizou milhões de pessoas em todo o país. Um protesto contra as reformas trabalhistas e previdenciária, ambas em tramitação do Congresso Nacional. A primeira já foi aprovada na Câmara Federal nesta semana. Mas antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero lembrar a você que este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e no site da TVE. E que você pode participar através do WhatsApp, nosso número 984-516352. Nesta noite nós recebemos aqui no estúdio da TVE o presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. E recebemos também o advogado e ex-presidente do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, Flávio Cirângelo. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ao Cidadania, eu queria começar que vocês fizessem uma avaliação, então, aqui do debate TVE. Claro, dia de hoje foi um dia muito importante para a classe trabalhadora. A gente conseguiu levar para as ruas, paralisar, enfim, toda a classe trabalhadora de norte a sul do Brasil. Só um pouquinho, vou lhe interromper, mas eu fui ato falho, eu falei Cidadania, mas também é um momento de Cidadania, vamos deixar assim. Por favor, então. Então, momento extraordinário, onde é que a gente conseguiu botar a classe trabalhadora para dentro do debate. Vocês sabem que quando alguém está fazendo alguma coisa errada e sabe que está fazendo errado, ela tenta fazer rápido. Vamos fazer rápido, porque daí passa logo e está feito. Então, essas reformas que estão em curso no Brasil, tanto a trabalhista como a previdenciária, sem entrar no mérito, é a questão de forma. A questão de forma tem um equívoco tremendo, porque está acelerado demais. Estão mexendo com toda uma história de legislação trabalhista, da toque de caixa. O que é que está acontecendo? Perderam o juízo? Então, hoje a classe trabalhadora pediu para fazer parte da mesa nos debates. Esses irresponsáveis que estão conduzindo o debate dentro do Congresso, na Câmara e agora vai para o Senado, coordenados pelo Temer, que não tem legitimidade para fazer isso, mas está fazendo, amando de interesse, que depois nós vamos falar claramente aqui no programa, eles vão ter que colocar a classe trabalhadora na mesa para escutar o que ela pensa sobre a mudança da CLT. Porque nós, hoje, conseguimos afirmar, doutor Cirângelo, com imensa satisfação de fazer parte do debate contigo, conseguimos afirmar o quê? Que a CLT, ela é assim, é velha, mas ela foi permanentemente sendo ajustada. Tem mais de 600 emendas que foram atualizando a CLT no curso da sua história. Sempre que houve uma evolução técnica, uma nova forma de trabalho, a CLT incorporou esses aspectos aí. Então, ela é atualizadíssima. Veja que, até 2014, a gente estava no pleno emprego. Veja bem, estávamos no pleno emprego no Brasil. E a CLT não foi nenhum empecilho para estarmos no pleno emprego. Então, a gente pergunta o que houve em 2014 para cá, que tem que mudar tudo. O que aconteceu? Se a CLT não foi impeditiva para o pleno emprego, agora tem essa conversa que tem que modernizar para ela gerar emprego. Mas perderam o juízo. O que gera emprego é estabilidade, crédito e previsibilidade. Os empresários sérios nos dizem isso. O que gera emprego é o investimento. E o investimento vem daquilo que se define como as determinantes da economia. Estabilidade, crédito e previsibilidade. E não é esse o caso do impulso para o Brasil nesse momento. Então, estão fazendo coisa errada e nós estamos pedindo pacificamente que queremos conversar. Tá certo. Doutor Cirângelo, sua avaliação um pouco do dia de hoje e também suas colocações. Boa noite ao Claudir Nespolo. Quero cumprimentar a Maria Helena, apresentadora. Venho aqui com muita satisfação. Acho que, com certeza, vamos discordar em quase tudo hoje, Claudir. Mas eu tenho o imenso prazer de te encontrar porque eu te acompanho nas tuas participações na mídia. E conheço, eu sei que tu és originário dos sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre, se eu não estou enganado. Perfeitamente. E eu, como eu fui juiz do trabalho durante mais de duas décadas e presidi o tribunal, e tive, inclusive, a satisfação de presidir audiências de conciliação, de mediação, de conflitos coletivos que envolveram os interesses do setor metalúrgico, e eu sempre tive a melhor impressão de ambos os lados dessa relação coletiva de trabalho. E, portanto, faz parte, como tu disse, se falasse em debate, faz parte do processo político que nós estamos passando neste momento no país, que haja a discordância. Então, quero fazer essa ressalva inicial e nada do que eu possa dizer aqui será pessoal em relação ao Valdir ou a qualquer dos dirigentes sindicais que estão empenhados e estiveram empenhados na organização desse evento que aconteceu hoje, que não foi uma greve, na verdade. É preciso dizer desde logo porque, em primeiro lugar, não está em questão, não é uma greve trabalhista, é uma greve de natureza política e não foi conduzida como deve ser conduzida uma greve, pelo menos de acordo com o que prescreve o direito brasileiro, a lei. Nós temos lei, uma lei de greve, que estabelece que a greve é um movimento pacífico. E o que aconteceu hoje, para começar salientando isso, o que aconteceu hoje não teve nada de pacífico e não teve, a meu ver, sequer o exercício de liberdade de manifestação tão tranquilo assim por parte dos próprios trabalhadores, como ao contrário do que referiu o Claudio Irnespolo, porque o que se viu desde as primeiras horas da manhã, eu confesso que depois, à tarde, eu não pude acompanhar mais, eu trabalhei hoje, não consegui chegar no meu trabalho e trabalhei normalmente o dia inteiro. De manhã acompanhei o início desses acontecimentos e nas primeiras horas da manhã já se viu que houve uma articulação, segundo a minha percepção, pelo menos, que bloqueou, criou gargalos de locomoção nas cidades, aqui em Porto Alegre isso ficou muito claro, no início da manhã, um queima de pneus, inclusive, com barreiras, com... Eu cheguei a ouvir uma coisa quase anedótica, que num determinado local, aqui nas redondezas de Porto Alegre, tinha gente cobrando uma espécie de pedágio, de um real, eu ouvi no rádio isso, não sei se é verdade, mas, enfim, para mim, houve uma desordem completa na cidade, não vejo nenhuma expressão nessa manifestação, no sentido trabalhista, principalmente, o que eu vejo é que é um episódio... Não foi uma greve geral, não foi uma greve geral. Eu não reconheço como greve geral, porque a greve, ela tem que ser decidida pelos trabalhadores e os trabalhadores tiveram que fazer, muitos trabalhadores, segundo o senhor viu o dia inteiro na mídia, tiveram que fazer esforços enormes para poder atender compromissos, enfim, atender as pessoas e a cidadania, de um modo geral. Porque, quando tratamos do exercício de direitos numa democracia, nós temos que lembrar sempre que os nossos direitos têm que ser compatibilizados com outros direitos que, muitas vezes, são até de hierarquia mais elevada, como é o direito de ir e vir, que hoje foi tolido em Porto Alegre e em muitas capitais do Brasil. O direito... Deixa eu falar... Sim, pois não. Por favor, não é. Pois não, Marilena. Só para a gente passar um pouco mais, assim, o debate também, quais foram os principais setores que aderiram à greve de hoje? Então, houve assembleia e aprovação da greve geral em centenas de categorias. Os bancários fizeram assembleia e decidiram entrar na greve geral. Os rodoviários fizeram assembleia e decidiram entrar na greve geral. Os metalúrgicos fizeram assembleia e decidiram entrar na greve geral. Os professores do CEPERES fizeram assembleia e decidiram a greve geral. Os professores municipais e municipários decidiram a greve geral. Quer dizer, foram centenas de assembleias de agricultores no interior do Estado, em Santa Maria, em Passo Fundo, em Pelota, Rio Grande, em todo o interior do Estado. No Brasil, não tenho todas as informações ainda, mas no Rio Grande do Sul, houveram grandes paralisações em 72 cidades. As pessoas pararam e não houve aquilo que normalmente acontece quando, por exemplo, tem greve dos ônibus. Então, os terminais, o final das linhas dos ônibus fica com muitas pessoas ligando, mas vem cá, não vai ter ônibus, as pessoas querendo ir trabalhar. Hoje, o final da linha dos ônibus estava vazia. Estava literalmente vazia, quer dizer, as pessoas não saíram de casa. O que as pessoas precisam, doutor Silêncio, eu queria lhe explicar aqui, é que como a demissão no Brasil é muito fácil, a rotatividade que gera a demanda trabalhista, que depois o senhor vai falar, eu sei o que o senhor vai falar, o que gera a demanda trabalhista é que pode demitir muito rápido as pessoas no Brasil, não tem regra. O patrão não concorda com o seu olhar, vai te demitir, não tem regra. Então, como a rotatividade é muito forte, é muito alta... Mas é uma atitude... Não, mas eu quero chegar em outro ponto, doutor. Mas ao contrário... A minha questão é outra, eu só quero dizer que a rotatividade é muito alta. Então, o trabalhador, no dia de greve, ele precisa de alguma coisa entre ele e o seu local de trabalho. Tem que ter alguma coisa para ele poder ligar e dizer o seguinte, olha, meu patrão, eu não estou indo porque tem um fogo aqui na rua, eu não estou indo porque tem um ônibus não veio, mas na verdade ele não quer ir, como foi hoje, porque ele não foi para o terminal do ônibus. Não houve gente, aos milhares, nos terminais esperando o ônibus, entendeu? Porque gera uma pressão. O que precisa é as pessoas terem uma justificativa. Então, cabe ao dirigente sindical dar a justificativa. É nesse sentido que tem que compreender. Se vocês não compreenderem isso, vocês sempre vão achar que greve é vandalismo. E não é verdade. Greve existe para impor prejuízo. O principal motivo, para a gente não entrar, o principal motivo... Sim. Por favor, então, que se pudesse... Não, não faz sentido nós ficar... Exato, eu queria entrar. A questão principal não é essa. Eu só estou... A minha linha de argumentação, que eu gostaria de concluir, é no sentido de que a gente, e eu pertenço a uma geração, eu acho que aqui o Claudir também, imagino, que foi as ruas lutar, por exemplo, pelas diretas já, e naquele momento começar um momento democrático da história do nosso país, porque, como todos nós sabemos, nós vivemos 25 anos com fechamento total das liberdades e de exercício dos direitos fundamentais. E eu acho que no momento que nós atingimos isso e a democracia que nós conquistamos, ela nada mais é do que o Estado de Direito, que é o respeito às leis. Aliás, um dos princípios, um dos mega princípios da Constituição que nós promulgamos em 88, é o princípio da igualdade, da isonomia, de modo que ninguém perceba tratamento diferenciado. Eu não queria fugir de mais o assunto, doutor Flávio, eu vou ter que pedir um intervalo, mas depois eu gostaria de continuar. Mas eu gostaria de poder concluir um raciocínio, Marilena. Por favor, então, mas é que o tempo é curto, só tem que ser mais rápido, por favor. Então tá, tá bom, tá bom. Posso pedir intervalo? Eu peço intervalo, agora a gente volta a conversar, já chegou a pergunta de telespectador, e eu queria até falar sobre as reformas trabalhistas ainda com vocês. Então fazemos o nosso brevíssimo intervalo, já voltamos. Hoje nós estamos avaliando a greve geral que marcou esta sexta-feira, e os nossos convidados são o presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Claudio Nespolo, e também o ex-presidente do TRT, advogado Flávio Cirângelo. Eu só queria começar com o Aramis de São Leopoldo, ele escreveu para nós aqui e perguntou se o Temer é ilegítimo, gostaria que ele, deve ser, acho que o senhor falou, me mostrasse onde está escrito na Constituição Federal, se vocês dois quiserem responder. O Aramis se esforça aqui para entrar no debate, mas entre para uma lateral legalista que eu não vou valorizar, me desculpe, Aramis. Nós estamos debatendo aqui, é a greve geral e por que estão acelerando as reformas, trabalhista e a reforma previdenciária. Hoje é a trabalhista. O que lhe incomoda muito na reforma trabalhista? O que é pior? Não o senhor, claro, mas o que tem de pior na reforma trabalhista? Então, na reforma trabalhista, eles aprovaram dentro da Câmara, semana passada, no dia 26 e agora está no Senado, o legislado, o negociado sobre o legislado, certo? Então, passa a ter mais valor o que é negociado em acordo coletivo do que o que está na lei. Atualmente, é possível negociar o que está na lei, desde que seja para melhorar a lei. Agora, para a rede do... A CUT sempre defendeu a negociação coletiva. Retroagir a lei, a gente nunca demitiu, certo? Retroagir a lei. O mínimo que blinda um caráter republicano em um país é o mínimo que todos, a partir dali, quem tem mais força, mais organização, consegue ampliar direitos. Reduzir direitos, nós nunca defendemos. Aliás, a CUT defendeu sempre a negociação coletiva e isso está na Constituição de 88. O fortalecimento da negociação. Eu só, deixa eu só, eu não quero entrar num discurso muito bacharelesco. Não, não, vamos tratar o assunto com... Mas eu quero citar a questão da legalidade e do respeito que tem a ver numa democracia republicana a princípios que são mega princípios de convivência democrática. Mas acabaram de tirar Dilma com 54 milhões de votos. E fazer sobrepor o suposto direito de um setor da sociedade sobre os demais. E isso aconteceu, Bode. Eu acabei de ver há pouco, antes de sair do meu escritório, na televisão, caminhões, ônibus incendiados no centro do Rio de Janeiro. Então a gente volta para isso. Mas isso faz parte de um momento político pelo qual o país saiu... Isso é um ato isolado, doutor. Sim, eu compreendo. Ato isolado. Deixa eu concluir, por favor. Mas é um ato isolado. Sim, mas acontece, aconteceu de manhã a queima de pneus. Isso não pode ser ignorado. E houve, inclusive, violência. Violência física entre pessoas no aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, documentado pela televisão, por, desculpa, mas por sindicalistas. Aparentemente sindicalistas que estavam lá fazendo um protesto e acabaram agredindo pessoas que estavam transitando pelo aeroporto. Mas tudo bem. Eu quero voltar para a gente tentar centrar. O que acontece? Você falou numa coisa que eu acho que tem que ser questionada, bastante questionada. É a alusão ao debate. Óbvio que o debate é necessário. Nós estamos passando por uma crise monumental no país, tentando sair da maior recessão econômica da sua história, que aconteceu nos anos de 2015, 2016. Então, há necessidade das reformas. Isso, os economistas não divergem, pelo menos no conceito... Reforma tributária, doutor. Bom, sim, mas deixa eu me permitir concluir em dois minutos ou um minuto. É que eu estou sendo interrompido desde que eu comecei a participar do programa e eu gostaria de poder concluir um raciocínio, pelo menos. Quanto ao debate, eu quero salientar isto. Como especialista em direito de trabalho, eu cuidei de acompanhar toda a discussão que aconteceu na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a partir do momento em que o projeto chegou na Câmara dos Deputados, foi criada esta Comissão Especial e houve dezenas de audiências públicas. Eu acho que o Claudir, provavelmente, deve ter participado de alguma delas, mas a CUT tem com certeza... Tem como ser concluindo? Bom, eu quero dizer o seguinte, não é verdade, desculpa, não é verdade que não há debate. Todos os setores interessados em uma reforma trabalhista foram chamados ao Congresso Nacional. Professores, juízes, ministros do TST, dirigentes sindicais, dirigentes do setor empresarial... Doutor, tem uma... Esse debate... Vamos examinar a qualidade do debate. Seminários regionais, teve um seminário que encheu o auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa. Esse é o debate democrático, não é sair gritando na rua e praticando violência, Claudir. É isso que eu quero dizer. Doutor Silange, com todo respeito à sua trajetória, a gente se conhece, de fato, a longa data. A qualidade do debate dentro do Congresso é viciada. Bom, mas eu assisti pessoas idôneas, uma pletora de pessoas da maior idoneidade. Eu estou testemunhando que seus colegas do tribunal foram lá questionar essa reforma. Sim, exatamente o que eu estou dizendo. Hoje, os seus colegas... Foram ouvidos. Os seus colegas hoje foram para a rua, saíram do tribunal às 10 horas da manhã e foram passeados até o centro. Coisa que eu vejo com muita tristeza, mas isso é outro tema. O senhor vê com tristeza, mas a magistratura hoje saiu para a rua. A magistratura saiu para a rua... Devia estar no exercício da jurisdição, porque a jurisdição é ininterrupta, conforme diz a Constituição. Nesse ponto, o senhor tem uma posição isolada. Lamento lhe dizer. Eu tenho consciência e costumo pensar bastante e exerço esse direito. Então, eu não vim aqui brigar com o senhor... Não, não, é que eu sou... Eu vim aqui para dizer o seguinte, estão passando a perna no trabalhador. Estão passando a perna. Por isso o trabalhador hoje fez a greve geral. Eu acho que já passaram a perna no trabalhador. Mas como é que vocês dois avaliam, então... Vai ter a segunda greve geral. Eu acho que já passaram a perna no trabalhador. Os trabalhadores estão começando... Tem 13 milhões de empregados no Brasil. Os trabalhadores estão começando a ficar bravos. E como que vocês dois avaliam, então, os parlamentares que estão debatendo isso neste momento, então? Qual é a participação e qual é a responsabilidade deles? Bom, como eu disse, eu acompanhei. Pode-se questionar a qualidade dos políticos brasileiros. Está sendo, obviamente, questionada por questões, por problemas que nós todos conhecemos. e eu não vou aqui, não precisa nem aludir a isso. Mas eu acompanhei e devo salientar, e isso é importante dizer, porque não se tratou de uma combinação de algo que estava... Houve debate e todos os opositores à reforma da CLT, à manutenção da CLT com aquelas reformas pontuais que ela sofreu ao longo do tempo, foram lá, foram ouvidos. Deixa eu comentar agora, senão eu não vou conseguir falar agora. Pois não, claro, claro. Agora eu quero falar uma... Desenvolvei uma linda raciocínio aqui em dois minutinhos, para me permitir. O que está em curso é um brutal oportunismo que só o golpe, só a derrubada da Dilma permitiu. Porque se eles estivessem querendo achar a solução para a crise, a crise financeira, a reforma que estava debatendo era tributária, não era reforma trabalhista. Em lugar nenhum do mundo, doutor, em nenhum lugar do mundo, um país saiu da crise reduzindo massa salarial, reduzindo a participação do salário no PIB. Isso aprofunda a crise. Lugar nenhum do mundo. Lugar que saiu da crise foi quando fez uma revisão tributária, com o SINF. Então, esses ladrões de direito que hoje estão instalados majoritariamente dentro do Congresso Nacional, estão se aproveitando de um golpe, porque nenhum deles falou na sua eleição que faria essa votação. Se tivesse falado, não seria eleito deputado, não seria eleito senador e não seria eleito presidente. Agora, ladrões de direito, eu que estou falando, não é o senhor. Sim, eu sei. Não é o senhor. Ladrões de direito. Porque o que eles estão fazendo é isso, de forma séria. Eu acho que é preciso lembrar, eu vou voltar ao tema, não é uma questão formalista, muito ao contrário, nós só vamos sair das nossas crises, que têm sido recorrentes no Brasil, se nós tivermos um entendimento consensual mínimo de preservar os valores da democracia. Mas foi dado um golpe, doutor. Esses deputados... Teve um golpe no Brasil. Quase 300 deputados... O senhor lembra do pato amarelo? ... que votaram a favor da reforma. O senhor lembra do pato amarelo? Não é possível. Claudio, desculpa. Eu não vou falar... Doutor, o senhor lembra do pato amarelo? É que eu ia concluir o raciocínio em dois minutos, o senhor não me deixou. Então, por favor... É, vocês têm que ser bem objetivos agora, porque o programa já está se encaminhando. Vamos fazer um acordo, então. Vocês dois têm que ser bem objetivos agora. Vai mais o acordo. Vamos ver aqui, dois minutos para cada um, então. Então, eu queria concluir o que estava falando, que esse tipo de medida, ele não tira país nenhum da crise. Ele aprofunda a crise. A solução está em outro tipo de reforma, mas eles não querem fazer a outra reforma. Primeiro, porque deve muito. Eu quero lembrar para os telespectadores que existia um pato nessa história. Existia um pato amarelo, que foi financiado pela Fiesp. Fiesp de São Paulo, os patrões, os grandes empresários e pelos banqueiros. Esse povo que financiou aquele período que fez a transição, tirou a Dilma, botou o Temer, porque o Temer mandou uma mensagem para ele chamado A Ponte para o Futuro, que era um programa do golpe. E eles olharam A Ponte para o Futuro e ficaram felizes, porque ali estavam escritas todas as reformas. E aí o empresariado, que é um empresariado, regra geral, preguiçoso, prefere pegar o atalho para fazer o capitalismo seguro, tipo esse atalho que eles estão pegando, e aí financiaram o pato amarelo e teve o golpe. Eu quero ser bem claro aqui nos meus argumentos. O que está em curso é o mais brutal ataque ao legado de proteção social previdenciária no Brasil. É a revisão do pacto constitucional, é a revisão do pacto sem voto. Sem voto. Esse é o nosso problema. Então nós fizemos a primeiro dia de greve geral agora, hoje, 28 de abril. Terminando 2020. Vai passar para a história como a maior greve geral do Brasil diante do maior ataque que está tendo os direitos sociais trabalhistas. Doutor Flávio, só que antes eu só vou dizer que a Marta, daqui de Porto Alegre, diz que o senhor está se detendo em situações isoladas quanto à violência aqui, que ela diz que a greve foi vitoriosa e que os trabalhadores não têm. Eu não preciso nem falar nisso, porque todo mundo viu hoje. Então a gente está vendo, certo? São dois minutos agora. Durante a noite, durante toda a noite, está dando ao vivo. A televisão está mostrando exaustivamente isso. Exatamente. Só isso, só isso ela mostra. Vou poder falar agora. Dois minutos agora. Eu já estou até aqui. Eu estou insistindo em um ponto que eu acho fundamental, que é o fato de que, para a maioria dos parlamentares que foram eleitos em 2014, que votaram ontem, dos 520, 500 e poucos, quase 300, 296, votaram a favor de uma modernização das leis trabalhistas no país. A CLT, é bom lembrar, é uma consolidação de leis que vivem lá dos anos 30, não é possível ignorar isso e que é centrada num modelo de trabalho, de relação de trabalho, que é um modelo único, que é o do modelo do regime de emprego, do trabalho subordinado, não oferece alternativas a isso. A previsão, ela regula um contrato de trabalho de tempo indeterminado para um trabalhador lá da década de 40, da década de 30, do início de um momento em que o país passou a se industrializar, passou de um período onde era majoritariamente de exploração agrícola, agropastorio, para ter uma economia também baseada na indústria e era, obviamente, esse movimento, depois da Primeira Guerra Mundial, ele aconteceu em quase todos os países que têm um sistema jurídico como o nosso, de leis escritas, eles passaram a adotar um regime de proteção para esses trabalhadores, fundamentalmente, do setor da indústria. Até é bom lembrar que, em 1940, o mundo não estava, o Brasil não estava muito longe, não passava de 50 anos de distância do final da escravatura. Então, o sistema de proteção, naquele momento, num regime de trabalho subordinado, em que o trabalhador não é especializado, ele vai ter um contrato de longo prazo, esse sistema se exauriu como um modelo único, ele não desapareceu, ele vai continuar, se a reforma for aprovada, porque a CLT, ela continuará em vigor com as alterações. Então, o artigo 3º, que é da CLT, que é o que estabelece esse modelo de trabalho, do emprego, de prazo determinado, de pagamento, de contratação pelo módulo mensal, geralmente, esse modelo vai continuar existindo, mas estará tendo outras alternativas de contratação do trabalho que já são praticadas desde a década de 90 e não tinham regulação e geraram 5 milhões de ações trabalhistas em 2015 no Brasil. Eu só tenho mais um minutinho, eu só tenho mais um minutinho, eu gostaria que cada um de vocês dissesse uma frase só sobre agora, a partir dessa greve, o que vocês esperam, o que isso pode acontecer a partir do dia de hoje, na questão desse movimento e das reformas que por aí vêm. Claro, nós, como abriu o programa aqui, estão passando a conversa na classe trabalhadora, ela está acordando, está ficando braba, nós só esperamos respeito, nos coloque na mesa, aprovar a terceirização, sem limite, na atividade fim, aprovar agora esse conjunto de regra que precariza profundamente o mundo do trabalho, contrato por prazo determinado, essas coisas que estão tudo incluídas, e vamos tentar mudar no Senado. Vamos tentar, inclusive, se não no diálogo, com outras greves, de um dia, dois dias, três dias, porque os trabalhadores estão bravos e nós vamos dizer com quem eles têm que ficar bravos, que é com os deputados, puxa saco, estão lá no Congresso. Muito obrigado. Eu lamento ouvir essa manifestação final do Claudio, porque eu acho que os trabalhadores estão bravos, porque uma boa parte deles corresponde a cerca de 13% da população ativa que está no subemprego ou está no mercado informal, porque essas práticas, como eu disse, que existem desde a década de 90, elas não são reconhecidas pelo direito no Brasil, é um absurdo. Não reconhecer, por exemplo, que se regule o trabalho intermitente, que serve para muitos jovens, pode não ser a melhor solução, a melhor solução, mas não tendo uma regulação, os empregadores têm medo de estabelecer esse tipo de relação, porque têm receio de sofrer uma condenação numa ação trabalhista, porque não tem regras que possam reger esse tipo de modalidade de trabalho, a própria terceirização. Não tinha lei, vou concluir, não tinha lei no Brasil até 31 de março de 2017, esse ano, não tinha lei no Brasil sobre a terceirização. Nós vivíamos sob uma disciplina de uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou lhe convidar o senhor para um outro dia, eu vou convidar vocês para um outro dia aqui para a gente poder continuar, mas agora estourou todo o tempo, eu agradeço demais. É uma pena. Uma pena, mas o programa até foi maior do que o normal até. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui, obrigada a você pela sua audiência, um bom fim de semana, uma boa noite. E nós voltamos, então, depois com mais Debate TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.